Olá, eu sou o Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. Na coluna de hoje falaremos um pouquinho sobre a confiança dos empresários. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança empresarial, o ICE, subiu 3,1 pontos em julho, chegando ao nível de 101,9 pontos. Esse índice é considerado o maior nível desde junho de 2013, um excelente indicador. Para explicar o índice de confiança empresarial, este mesmo reúne os índices de confiança dos quatro setores coberto pelas sondagens empresariais produzidas pela Fundação Getúlio Vargas, indústria, serviços, comércio e construção civil. Indica-se que todos os grandes setores que integram esse índice tiveram alta no mês e pela primeira vez eles registraram resultados superiores aos do período pré-pandemia, algo então não alcançado, ou seja, somente pela indústria. Porém, no setor de serviços, a percepção sobre a situação atual continua fraca, apesar do otimismo em relação aos próximos meses. Em segmentos, por exemplo, como alojamento e alimentação, diante do avanço da vacinação em muitas regiões, esses dois setores são considerados os setores que mais vêm sofrendo durante a pandemia. Além disso, foram registradas avaliações muito favoráveis sobre o presente, em segmentos como materiais de construção, veículos, motos, peças e também no setor de super e hipermercados. A alta na confiança em julho foi motivada tanto pelas expectativas quanto pela percepção dos empresários brasileiros sobre a atual situação, principalmente em relação a essa pandemia. Espera-se que a evolução seja constante em mais segmentos, como forma de retomada econômica do país. Eu sou o Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje. Legenda Adriana Zanotto